Boa tarde, estamos a iniciar o quarto encontro no âmbito de um ciclo de conferências sobre temas éticos da contemporaneidade, um tema, uma autora, um texto, e hoje temos como temática reconhecimento ou redistribuição, com base no texto da redistribuição ou reconhecimento de lemas da justiça numa época pós-socialista de Nancy Fraser. A apresentação será feita por Fernando Henriquez e André Barata. Muito obrigada a ambos. Obrigada. Tal como tinha sido discutido aqui na última sessão e depois confirmado numa conversa mais privada, decidimos o André e eu, que começaria eu, deixo aqui já uma parte, se calhar é porque eu sou mais velha com a idade para ser mãe dele, e que eu faria uma apresentação mais global do tema e o André, pelo menos quando falámos, disse que depois incidiria-se em algum aspecto ou outro. Eu vou fazer uma apresentação mais ou menos global do tema e ele obviamente fará o que desde a nossa conversa para hoje decidiu. Bom, eu vou começar por dizer três ou quatro informações sobre a Nancy Fraser, porque a Nancy Fraser, como a Marta Nussbaum, como a Judith Butler, como a Sheila Ben-Habib, não são conhecidas da nossa academia, nem e nem obviamente do público em geral. Se calhar a Judith Butler é por causa, digamos, de um grupo que no fundo serve dela para as suas reivindicações, mas nenhuma das outras autoras que são iminentes filósofas da política ou de filosofia política é conhecida entre nós, ao contrário, por exemplo, do que acontece em Espanha e no Brasil. Portanto, como eu disse, três ou quatro traços. Em primeiro lugar é uma senhora da minha idade, mas chama exatamente do mesmo ano que eu, em 1946. É professora em Nova Iorque, na Universidade de Nova Iorque, e costuma ser enquadrada intelectualmente e teoricamente naquilo que se designa por teoria crítica. Os temas que trata são de filosofia política, especificamente questões ligadas à justiça e ao capitalismo, da sua obra vasta. Estes são temáticas fundamentais e também ao feminismo. A Nancy Fraser é considerada uma teórica de segunda vaga dos Estados Unidos e tem um olhar muito crítico sobre o que ela chama o feminismo liberal ou corporativismo, que está essencialmente preocupado na ascensão das mulheres a cargos de decisão. Nesse quadro ela faz parte do grupo que em 2019, no 8 de março, publicou o manifesto que se chama Feminismo para os 99%. As suas, as temáticas, como eu já disse, das temáticas que ela trata habitualmente, nós vamos, a centrar-nos aqui na problemática da justiça e na problemática do reconhecimento, porque são, digamos, os temas que ficam envolvidos exatamente no que nos reúne aqui hoje. Eu queria fazer algumas observações prévias. Este texto que nós escolhemos é um de vários textos que a Nancy Fraser publicou em revistas e que às vezes retomou em livros e que se recobrem parcialmente. Alguns até bastante, recobrem-se bastante totalmente. E são, no entanto, são, digamos, abordagens da problemática do reconhecimento que acentuam um ou outro aspecto. O primeiro texto, pelo menos o primeiro texto com impacto, foi o que escolhemos hoje, é um texto de 1995. Mas, como eu disse, seguem-se vários. Entre nós, a Revista de Ciências Sociais, a Revista Crítica de Ciências Sociais, publicou uma tradução em 2002, mas que eu me lembre é mesmo, digamos, a única relevância que lhe é dada. Esses textos, esses textos que a Nancy Fraser dedica a esta temática, alguns comentadores dizem, dão conta de alguma evolução, alguma evolução que se prende com um certo afrouxamento, se assim é possível dizer, do olhar marxista que ela tem sobre a problemática. A problemática do reconhecimento, como muitas pessoas que aqui estão sabem, e provavelmente melhor do que eu, é uma problemática que ocupa o centro da reflexão e do debate intelectual no final dos anos 90, não é no final, é durante a década de 90 e no início da década e no início do século XXI. Eu lembro só algumas obras centrais desta problemática. Primeiro, do Charles Taylor, de 92, e que é Políticas do Reconhecimento. Depois, a do ONET, de 1992, que é a luta pelo reconhecimento. Eu não podia deixar de referir aqui o Ricardo e o Partido Correlar da Reconexão, sequer de 2004. E eu penso que, eu lembrei-me de convocar, que é noto a órbita, mas eu lembrei-me de convocar o Ricardo por uma razão, é que nesta obra do Ricardo, ele faz uma observação de perplexidade que tem a ver com o facto, diz ele, de termos uma tradição que tratou quase exaustivamente problemática as teorias do conhecimento e nunca tratou a teoria, não há uma elaboração de uma teoria do reconhecimento. E ele também não faz uma, porque a sua obra chama-se Parcours de la Reconexão. Portanto, são percursos, são percursos de reconhecimento e correspondem, no fundo, a uma apropriação da história da filosofia deste ponto de vista, do ponto de vista desta semana. E o Ricardo dialoga quer com Taylor, quer com Onet nessa mesma obra. Obviamente, também é muito claro que o arranque, que o horizonte de referência é a luta do senhor e do servo em todo este panorama de apreciação. Embora não apareça registado neste âmbito, eu gostava de referir aqui que, no meu entender e na minha interpretação, a perspectiva de Nussbaum na linha do Senn, do Amatia Senn, sobre a teoria das capacidades pode ser interpretada a esta luz de uma teoria de reconhecimento aliada a uma teoria da redistribuição. Mas isto é só en passant. Estes, digamos, estes debates organizaram-se a partir, como disse, a partir da obra de Taylor e na sequência do Onet ligadas à questão da identidade, à questão da autenticidade e da autorrealização. Para Nancy Fraser, também Onet, também Axel Onet, cabe nesta perspetiva do Taylor, embora numa outra dimensão. E o Onet recusa, digamos assim, de alguma maneira, esta redução da sua posição a uma teoria da identidade. Mas, na verdade, a obra do Charles Taylor, que é escrita a partir de uma experiência geográfica específica, cultural e geográfica específica, que é a situação no Canadá, onde o Quebec tem uma maioria francófona, mas a cultura do país é maioritariamente anglo-saxónica, e, no fundo, o que, com uma abordagem interessante e uma reflexão interessante em torno da história, da filosofia, o que o Taylor propõe e defende é que as sociedades democráticas liberais têm a obrigação de reconhecer as diferentes identidades culturais existentes no seu seito. Ora, se a Nancy Fraser entra, em 1995, nesta questão, ela entra para se demarcar desta perspetiva com base na identidade, com base na autorrealização e, no fundo, com base nesta dimensão, se quiserem, subjetiva da questão do reconhecimento em que, no fundo, o reconhecimento aparece como um elemento fundamental na constituição de uma subjetividade que se forma dialogicamente. Ela vai, digamos, ela vai centrar-se nas dinâmicas sociais e o modelo que vai propor vai demarcar-se no modelo de identidade para se definir com aquilo que ela chama o modelo estatutário. Portanto, Fraser intervém no quadro do já existente e fazendo um diagnóstico do seu significado. Diz ela que, a partir dos anos 90, a questão, e isto obviamente é visto como uma crítica, a questão da identidade coletiva substitui a questão dos interesses de classe. Diz explicitamente, aquilo que é percepcionado como injustiça fundamental, deixa de ser a exploração para passar a ser a dominação cultural. E vou citá-la mesmo, devido a uma crescente proeminência de cultura na ordem, ou na nova ordem, emergente. E o que eu penso que importa pensar é que nova ordem é esta. E é engraçado, eu aqui sou mesmo completamente não iniciada, mas é muito engraçado para a Nancy Fraser, a nossa época de crise tem a ver com o facto de nos situarmos entre duas formações capitalistas. É a formação que ela, a última, digamos assim, que ela designa como financiarizado, um capitalismo financiarizado, que é uma designação que ela prefere ao neoliberal por causa da importância que as dívidas têm no desenvolvimento das sociedades e que, no fundo, digamos, de alguma maneira, é marcado por uma ruptura paradigmática. Em primeiro lugar, aquela que estamos fertos de saber, que é a transformação da sociedade dita industrial para uma sociedade dita do conhecimento. Mas a segunda, mais fundamental, que é a alteração da ordem internacional. Dos Estados-nação soberanos, passamos a uma globalização em que os fluxos de capital transnacional fazem com que os Estados percam ou tenham perdido muito da sua capacidade de gerir, digamos assim, politicamente, as suas sociedades. Eu abro aqui um parênteses para falar da denúncia que a Manuela Silva fez desta situação há mais de 20 anos. Para ela, isto era uma situação, já na altura, completamente objetiva, digamos assim. Ou seja, a perda de poder dos Estados soberanos do ponto de vista perante, no fundo, os capitais transnacionais. Porquê que escolhemos este texto? Eu penso que a escolha deste texto, por um lado, tem a ver com o fato de ser o primeiro, mas por outro lado, também tem a ver com o título. E o título é da redistribuição ao reconhecimento. E atenção, são sempre interrogativos os títulos, justiça numa era pós-socialista. E isto, esta ideia da era pós-socialista é um tema, é uma perspectiva de análise no conjunto da obra de Nancy Fraser. Diz ela, vou citar, vou citar uma situação relativamente longa, diz ela, a luta por reconhecimento está rapidamente tornando-se a forma paradigmática de conflito político no final do século XX. Demandas por reconhecimento da diferença dão combustível às lutas de grupos mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, da etnicidade, da raça, do género e da sexualidade. Nestes conflitos pós-socialistas, a identidade do grupo suplanta o interesse de classe como meio principal de mobilização política, a dominação cultural suplanta a exploração como a injustiça fundamental e o reconhecimento cultural toma o lugar da redistribuição socioeconómica como remédio para a injustiça e como objetivo da luta política. Portanto, o que ela constata é esta substituição de imaginários sociais. Ao imaginário socialista centrado nos interesses, no interesse de classe, na exploração, na ideia de redistribuição, vai suceder-se, daí o título do texto, não é? Da redistribuição ao reconhecimento, vai suceder-se um imaginário pós-socialista que tem a ver com as questões da identidade, da diferença, da dominação cultural e do reconhecimento. E, portanto, é no quadro deste diagnóstico que ela vai elaborar a sua teorização. Olhando para os dois temas, o tema do reconhecimento e o tema da redistribuição, sem querer perder nenhum dos temas. Portanto, quero encará-los em conjunto, mas, no entanto, no contexto de que eles advenham de duas lógicas diferentes e, às vezes, são mesmo dilemáticos. Uma justiça económica, que decorre da estrutura económica das sociedades e que se concretiza na exploração ou na miséria e uma injustiça cultural de natureza simbólica, eu sublinho isto a uma das críticas que fazem a Nancy Fraser, de natureza simbólica, de que decorre dos modelos sociais de representação através da imposição de códigos ou valores que são excludentes. Portanto, são, de facto, lógicas diferentes. A injustiça económica, aquela que ela designa com o chapéu de redistribuição, assenta, no fundo, a superação dessa injustiça, assenta na transformação do funcionamento da economia, dirigindo-se às classes sociais, em sentido amplo, às classes trabalhadoras, aos imigrantes, às minorias étnicas, e a injustiça cultural tem a ver com a exigência de mudanças culturais e simbólicas, quer seja pela valorização das diferentes culturas, quer seja por alteração dos modelos sociais de representação. E os grupos altos são outros. São étnicos, aqui pode haver cruzamento, mas são os homossexuais e são as mulheres. Portanto, tendo recusado, como eu já disse, a via da identidade para, no fundo, tratar a questão do reconhecimento, portanto, porque ela abandona o problema, do seu ponto de vista, abandona o problema de redistribuição, a Nancy Fraser vai propor, então, um modelo do estatuto e a forma final que ganha ou que cobra a sua perspectiva é uma norma, que ela chama de oncológica e por recuso, e que é a norma da paridade participativa. O que significa que corresponde a uma ressignificação da problemática do reconhecimento através do alargamento do conceito de justiça? Alargamento que permita integrar o reconhecimento no quadro da justiça. E o que é esta ideia de estatuto? Esta ideia de estatuto tem a ver com a posição simbólica, em primeiro lugar, a posição simbólica que cada pessoa tem, possui, mas na relação com a totalidade dos membros de uma sociedade. Portanto, o que está aqui em jogo é não apenas a posição de cada pessoa, mas essa posição no conjunto das outras posições. Diz ela, vou citá-la, o que exige reconhecimento não é a identidade específica de um grupo, mas a condição de membros do grupo como parceiros integrais na interação social. E aparece aqui uma categorização também muito importante, esta ideia de parceiros integrais na interação social. Portanto, o não reconhecimento é uma subordinação social. E, portanto, a superação dessa subordinação obriga à transformação ou mesmo à eliminação dos padrões institucionalizados de valoração cultural. Não por causa da construção das identidades pessoais, mas por causa dos efeitos sob as posições relativas dos atores sociais. Ela dá os exemplos que já são clássicos nestas coisas, que é estabelecendo, digamos, confrontos. Temos as normas sociais que determinam o heterossexual como um modelo de orientação sexual e, no fundo, menosprezam os gays como outra, uma forma de desvio dessa orientação. Mas também na constituição das famílias. Portanto, as famílias heterossexuais são a norma, e, por exemplo, as famílias monoparentais, sobretudo aquelas que são assumidas por mulheres, estão do lado errado da valorização. E, obviamente, a clássica contraposição, que as pessoas brancas cumprem as leis e são ordeiras, e as pessoas negras não são. Portanto, o que todas estas, e eu insisto aqui numa coisa que me parece que é o que ela traz de novo, que é esta ideia, que são padrões de valorização ou de valoração cultural, mas institucionalizados. Eu penso que é esta articulação que importa ter em conta. E, portanto, estas, digamos, estas valorações culturais institucionalizadas é empurram para fora, digamos, do centro da vida pública, como parceiros integrais, uma série de pessoas, indivíduos, no fundo, de pessoas. Como eu já disse, os textos que a Nancy Fraser escreve sobre isto são basicamente artigos, como eu também já disse, e têm argumentações, seguem processos argumentativos diferentes, embora se cubram, mas há um processo argumentativo que a mim me importa, me interessa particularmente, que é um que está desenvolvido num texto do ano de 2001 e que, de alguma maneira, resgata textos do ano de 2000 e que se chama Reconhecimento Sem Ética. Porquê que me interessa? Porque eu penso que aqui está um processo argumentativamente muito bem construído e, além de tudo mais, sólido. De que é que se trata? Trata-se de resgatar o reconhecimento do campo da ética, onde ele, no fundo, está situado no quadro das teorias da identidade, no quadro do reconhecimento baseado na identidade, no fundo, tem a ver com a autorrealização pessoal e, portanto, tem a ver com concepções de vida boa e, portanto, o que ela quer é resgatar o reconhecimento dessa esfera para o trazer para o campo da moral. De qualquer maneira, em todos, embora eu vá, digamos, acompanhar mais este texto, em todos os textos nós podemos encontrar pontos comuns na perspetiva de Fraser. Bom, ainda me falta um bocadinho e eu já estou a falar há muito tempo. Peço desculpa, mas vou tentar desenvolver mais depressa. Portanto, o primeiro ponto comum é que reconhecimento e ética são falsas alternativas. Nenhuma delas, nem reconhecimento, nem ética, produzem justiça ou podem produzir justiça, efetivamente, justiça social. A justiça social requer os dois. E a outra coisa, a que eu já me referi anteriormente, é ambos. No entanto, relevam de lógicas diferentes. E, portanto, o que ela vai procurar é encontrar um conceito de justiça, um conceito mais amplo de justiça, que possa integrar, que possa acolher as reivindicações defensáveis de igualdade social. E eu sublinho aqui a ideia de reivindicações defensáveis. Porque é muito importante. Para Alâncio Freire, nem todas as reivindicações podem ser defensáveis. E, portanto, ao pôr esta questão de retirar o reconhecimento do campo da ética para o colocar no campo da moral, ela, no fundo, toma o pulso a duas ordens de normatividade diferentes. O correto e o justo do ponto de vista da moralidade e a vida boa ou o bem do ponto de vista da ética. Qual é a vantagem de resgatar a questão do reconhecimento para a moral? É porque só o correto e o justo, ou seja, o plano da moralidade, tem a ver com normas universalmente vinculantes, independentemente dos padrões de vida boa que cada pessoa tenha. Gostava de lembrar aqui que é esta a perspectiva da Adela Cortina quando defende uma ética de mínimos, evidentemente. É que, de facto, o que ela quer é defender uma ética que não dependa das condições ou do horizonte de vida boa que possam que possa, que possa, no fundo, impedir que as exigências de justiça possam ser universalizadas. Ora, para ela, esta ideia de que pode resgatar a questão do reconhecimento para a moral tem a ver com não depender de nenhuma concepção de vida boa, mas reconhecer a ideia de que, numa sociedade, tem de haver na interação social parceiros integrais. E essa, digamos, esse reconhecimento da justiça de, numa sociedade, haver parceiros integrais, é independente, é independente da perspectiva da vida boa e, além disso, há uma coisa porque ela chama a atenção, para a qual eu estou de acordo, que se refere a situações que podem ser socialmente verificáveis e, portanto, no fundo, não são, não são, digamos, questões subjetivas. Vou voltar a aceitá-la. É preciso desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a paridade da participação e substituí-los por padrões que promovam. E, portanto, ou seja, o que está em jogo é exatamente esta ideia de colocar o debate do reconhecimento no ponto de vista da moral. Ela vai fazer pela resposta a quatro questões e a primeira é o reconhecimento é uma questão de justiça ou de autorrealização? O reconhecimento e a redistribuição são dois paradigmas normativos distintos ou um pode subsumir o outro? Terceira questão, o reconhecimento refere-se ao que distingue os indivíduos ou os grupos ou a nossa humanidade comum é suficiente para o reconhecer passos da redundância? E, finalmente, como é que se distinguem as reivindicações de reconhecimento justificáveis daquelas que não são justificadas? A constatação de que a Nancy Fraser faz ou parte é de que na situação existente nenhum dos paradigmas nem o da redistribuição nem o do reconhecimento cobrem o outro, resolvem cabalmente, digamos, a situação que está em causa. e, por exemplo, a questão mais complexa é a do ONET, porque para o ONET as questões, a questão da distribuição, da má distribuição, é um subproduto do não reconhecimento, do ponto de vista da Nancy Fraser, isso não explica, eu não vou largar isto agora aqui, porque já estou a falar a tempo demais, mas podemos voltar a isto no debate. E, portanto, para ela esta questão, pelo menos a constatação que ela pode fazer é que nenhum, nenhuma sendo suficiente de facto importa, então, refletir sobre o que é que se está a pensar quando se pensa na justiça e diz a justiça requer arranjos sociais que permitam que todos os membros adultos de uma sociedade possam interagir uns com os outros como parceiros. E isto supõe, do seu ponto de vista, duas condições, evidentemente. Uma objetiva, que é os recursos materiais permitirem que as pessoas tenham acesso à independência de participação e à voz. e as segundas são, atenção, são intersubjetivos, ou seja, os padrões institucionalizados de valoração cultural têm que expressar um respeito igual por todas as pessoas permitindo que elas possam agir em termos de, digamos, de equivalência e, por outro lado, possam aceder, digamos assim, ou ter as mesmas oportunidades à estima social. Quanto à questão do que é que está em jogo, se são as particularidades ou a nossa humanidade comum que está em jogo no reconhecimento, para ela é claro que a paridade participativa que ela defende movimenta-se no horizonte do universalismo. Primeiro porque inclui todos os parceiros sociais no processo de interação. Em segundo lugar, porque supõe o igual valor moral dos seres humanos e, portanto, no fundo, o que está em jogo é uma órbita de justiça, é uma órbita de universalização. Ela considera, também podemos explorar depois no debate, considera que há algumas situações, podem não ser, há algumas particularidades que podem não ser resolúveis neste, digamos, neste quadro universal e para isso é que vão surgir a ideia, para isso é que vai surgir a ideia daquilo que é justificável, das reivindicações que são justificáveis, das que não são justificáveis. E o único critério do reconhecimento dessas, dessa dimensão justificável das reivindicações, quer sejam de reconhecimento, quer sejam de restribuição, é, no fundo, a tal norma deontológica da paridade participativa. Portanto, quem reivindica, por exemplo, o reconhecimento, tem que ser capaz de mostrar que os padrões institucionalizados de valoração cultural lhe retiram as condições intersubjetivas para que possa participar em condições de igualdade com os outros membros e quem reivindica redistribuição tem que mostrar que os arranjos económicos existentes lhes negam as necessárias condições objetivas para a paridade participativa. Qual é, vou-te a terminar, qual é a vantagem, quais são as vantagens que ela considera desta sua posição em relação aos modelos alternativos da redistribuição ou do reconhecimento? Eu identifiquei três como os mais importantes. Em primeiro lugar, ao pôr a questão do reconhecimento no campo da moral, está a situar-se no campo do universalizável e no campo do argumentável em quadros da objetividade. Em segundo lugar, ao despsicologizar, digamos assim, as teorias do reconhecimento através da identidade, faz uma coisa, a meu ver, fundamental, que é retirar a temática do reconhecimento dos quadros da vitimização. Depois, ao demarcar-se da identidade, evita ou contribui para que se evite as questões da essencialização das identidades ou das reificações das culturas muito próprias, digamos, destes movimentos de identidade. Por fim, a paridade participativa valoriza a interação entre grupos e não o separatismo. Como é natural, há um conjunto grande de críticas que eu vou identificar em três autores. Em primeiro lugar, o Onet faz várias críticas à Nancy Fraser e aqui cabe notar que eles publicaram em conjunto, digamos, é o confronto com a maior produção intelectual e cultural e filosófica, eles publicaram em conjunto um livro em 2003 exatamente com este tipo de reconhecimento ou a redistribuição e o Onet faz-lhe um conjunto de críticas, mas eu identifico duas. A primeira que é esta posição de Nancy Fraser ser demasiado procedimentalista e a outra que para mim é mais fundamental que é esta perspectiva de tratar toda a temática do reconhecimento por esta norma ideológica da paridade participativa não tem em conta uma série de situações de não reconhecimento que não chegam à praça pública, só para simplificar toda a violência doméstica, tudo o que se corre da violência doméstica. depois há uma outra autora que além de tudo mais é amiga da Irene e semia amiga minha que em 2006 publicou um outro debate entre a Nancy Fraser e a Judith Butler e aí Monserrat Monserrat Calcerin é marxista e considera que Nancy Fraser omite as questões do poder ou apaga as questões do poder e finalmente a própria Butler num texto inserido nesta obra que eu citei e que se chama O Marxismo e o Meramento Cultural em que critica Fraser considerando que a análise que ela faz de toda esta problemática relega os novos movimentos sociais para a esfera meramente cultural portanto no fundo de alguma maneira diminui a importância desses movimentos sociais peço desculpa as palavras são como as cerejas eu bem disse vejo meia hora não é muito mas pronto Obrigada André Olá boa tarde antes de mais obrigado pelo convite eu eu tenho uma coisa muito mais simples e e muito em detalhe a maneira que apoio bastante na excelente contextualização e apresentação e bastante desenvolvida da Ferrande Ricos e eu iria no fundo debater um pouco apresentar o texto que enfim está aqui em discussão o da redistribuição ao reconhecimento dilemas da justiça numa era pós-socialista e depois no fim faria algumas notas um pouco mais enfim de discussão além da apresentação e eventualmente com algumas demarcações pronto em grande parte aquilo que eu vou dizer já foi dito por outras palavras pela Fernanda Ricos de maneira que terão de ter a paciência de haver alguma repetição mas enfim não faz mal nenhum a Nancy Fraser identifica neste texto uma dissociação contemporânea entre a identificação da dominação socioeconómica não é? baseada na exploração e na luta de classes e por outro lado a identificação da dominação sociocultural que é baseada em mecanismos de heteroidentificação e que geralmente se traduz em formas de discriminação e de segregação e o propósito fundamental deste texto e de outros textos aliás a Fernanda Ricos colocou vários destes textos o propósito fundamental a que Nancy Fraser se dedica é justamente inverter esta dissociação não é? entre estes dois enfim domínios de reação à dominação social aquilo que decorre num plano económico e que se inscreve muito naquilo que enfim poderíamos entender como socialismo embora terei algumas reservas depois a esta expressão mas pelo menos no quadro enfim da teoria mais comprometida digamos assim com o marxismo de todas classes e do outro lado enfim toda a pauta em torno das formas de dominação cultural que vão de certo modo depois produzindo formas de segregação e discriminação e portanto o ponto de vista da Nancy Fraser é esta dissociação tem que ser invertida tem que ser revertida e o projeto a que se propõe é precisamente nas palavras dela assumir que a justiça hoje existe tanto de redistribuição como reconhecimento e porque estas duas palavras redistribuição justamente como o remédio é esta expressão que é emprego pela Nancy Fraser o remédio para a injustiça socioeconómica e o reconhecimento como remédio para a injustiça cultural ou para a dominação resposta à dominação cultural mas a reivindicação é justamente de que é necessário uma como outra é necessário dar uma resposta a ambas e é necessário articulá-las e portanto reverter a tal dissociação e é isto que a grande medida a leva a enfim designar o seu projeto neste texto pelo menos como um projeto de teoria crítica do reconhecimento trazer digamos uma uma segunda leitura sobre o reconhecimento onde seja mais bem resolvida digamos assim a relação com a redistribuição mas Nancy Fraser logo a seguir depara-se com um paradoxo ou com um dilema que se chama dilema justamente da redistribuição reconhecimento e esse paradoxo consiste em notar que a maneira como a redistribuição responde ao problema da dominação económica e a maneira como o reconhecimento responde ao problema da dominação cultural tendem a opor-se tendem a serem respostas que produzem um efeito contraditório ou oposto e em que sentido assim acontece é que as políticas de redistribuição visam de alguma maneira desdiferenciar isto portanto procuram eliminar diferenças que resultam das desigualdades e portanto há um esforço no sentido há um empenho no sentido de que as políticas de redistribuição resultem em desdiferenciar justamente diferenças de classe que estão muito sedimentadas na sociedade e no entanto do outro lado nas políticas de reconhecimento que procuram responder à dominação cultural enfim o caminho dessas políticas é no sentido de uma diferenciação e então há este paradoxo digamos assim este dilema entre desdiferenciar e diferenciar para chegar a termos mais concretos isso é muito evidente por exemplo na enfim na discussão em torno do feminismo enquanto resposta política e e também do antirracismo eu cito a Nancy Fraser aqui ela diz assim as feministas devem buscar remédios que dissolvam a diferenciação de género enquanto buscam também remédios culturais que valorizem a especificidade de uma coletividade expressada portanto de um lado um trabalho de dissolução não é desbatimento da diferença da diferenciação de género por outro lado um trabalho de valorização da especificidade da especificidade expressada isto no fim do debate do feminismo enfim pode passar por exemplo quando se discuta Simone Beauvoir que tem uma concepção bastante universalista enfim da emancipação da mulher não é mulher face mulher torna-se mulher e da mesma maneira um pouco como o Sartre digamos assim pensa a posição da liberdade como ponto fundamental da condição humana e portanto a existência percebe a essência e portanto há aqui qualquer coisa que está num plano num plano que não não procura a diferenciação pelo contrário procura de certo modo desdiferenciar procura o tal universal e do outro lado temos o trabalho digamos o feminismo que procura efetivamente enfim chamar a atenção para a necessidade de valorizar os aspectos que são de algum modo definidores de um género que se auto-apropria da sua condição de género e de certo modo recusa a hetero-identificação mas naturalmente aqui há uma tensão que é difícil e da mesma maneira acontece com o antirracismo dizia-lá sim os antirracistas da mesma maneira devem buscar remédios econômicos ou políticos dissolvam novamente a ideia de dissolução a diferenciação racial enquanto buscam também remédios culturais que valorizem a especificidade de coletividades desprezadas e a pergunta que ela se coloca é pois bem como podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo como se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e portanto esta pergunta é uma pergunta importante porque ela no fundo não está a pedir que abdiquemos de alguma dos lados está a pedir que consigamos manter os dois lados e consigamos encontrar uma resposta que concilie e portanto enfim no fundo é recusar um carácter paradoxal ou paradoxo o dilema o dilema tem que encontrar uma saída além do paradoxo dito isto a Nancy Fraser nota digamos o que é que há de problemático em ficarmos como a Fernanda aliás muito bem o que é de problemático em ficarmos com uma concepção de justiça social apenas assente num dos lados o da redistribuição ou do reconhecimento um reconhecimento um reconhecimento que ficasse no plano no plano da redistribuição enfim ficaria penalizado de certo modo que seria uma resposta abstrata demasiado abstrata ao problema da justiça social e por outro lado se ficarmos num plano exclusivamente assente na na dominação cultural digamos assim somos capazes de desligar-nos do contexto socioeconómico e é esse é a famosa o manifesto não é das 99% de mulheres justamente não é enfim aquele feminismo para as 99% aquele manifesto não é que enfim além da Nancy Fraser junta a Cinzia Arrusa e a Titi Batacária não é e que na realidade estamos justamente a contestar digamos assim a dissociação e a autonomia da dominação cultural e das respostas à dominação cultural através de políticas de desconhecimento face ao problema da resolução e ao problema da injustiça socioeconómica no fundo não é estamos a pensar enfim historicamente estamos a pensar sei lá na Hillary Clinton no período da eleição não é da sua criatura à eleição dos Estados Unidos da América não é e em que de facto talvez enfim estivesse ali a faltar os outros 99% não é quer dizer e portanto há aqui há aqui este duplo 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 problema portanto por outro lado é é é nos dito isto o o o o o reconhecimento meramente corretor não é relativamente às desigualdades sociais de esfera socioeconómica enfim produz uma espécie de vou dizer desta forma ela não usa esta expressão uma espécie de paradoxal sustentabilidade da própria injustiça social a justiça social pode digamos adiar o confronto com o problema da o problema que traz da injustiça social redistribuindo remediando digamos assim embora ela não usa a expressão familiar diz nos descreve desta forma longe de abolirem a divisão de classes per si estes remédios no sentido de correção ou de discriminação positiva ou de ação afirmativa que atacam no fundo sintomas pois bem diz ela longe de abolir a divisão de classes per si estes remédios afirmativos sustentam-na e moldam-na e portanto de certo modo há aqui uma sustentabilidade que é garantida de uma forma um pouco paradoxal ao 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 ficarmos neste plano e siga mesmo a constar que esta abordagem é internamente contraditória eu gostaria de citar novamente a redistribuição afirmativa em geral propõe uma concepção universalista do reconhecimento a igualdade do valor moral das pessoas vamos chamar a isto o seu compromisso formal de reconhecimento entretanto a prática conduz ao estigma efeito de reconhecimento prático da redistribuição afirmativa o que é que aqui está em causa é que a redistribuição meramente formal como aqui se diz o compromisso formal pois pode conduzir a uma outra uma espécie de externalidade negativa que é nas políticas por exemplo assistencialistas de redistribuição acaba por haver uma identificação uma heteroidentificação do grupo vulnerável que é objeto digamos assim de assistência social e deste modo no fundo a política redistributiva que dispõe ao problema de dominação de classe acaba por também ela contribuir no fundo para injustiças em termos de enfim de dominação cultural basta pensar sei lá as discussões que há em Portugal frequentemente em torno do RSI atribuído a certos grupos sociais e como eles acabam mais discriminados e portanto há aqui uma espécie de jogo entre o plano da distribuição das políticas distributivas e o seu efeito em termos socioeconómicos mas será positivo mas poder haver um efeito negativo do ponto de vista daquilo que seria a dominação cultural e portanto enfim não sarando de maneira nenhuma o problema da injustiça da injustiça que certos grupos mesmo que estão sendo assistidos por políticas de Estado Social enfim se variam abraços Ora este é o problema em grande medida portanto como é que vamos religar digamos assim políticas distributivas e políticas de reconhecimento ambas necessárias sendo que se ficarmos com um lado ou outro produzimos efeitos produzimos efeitos de injustiça ou seja políticas de justiça que enfim levadas de um lado apenas acabam por produzir injustiça a Nancy Fraser então o que propõe é que olhamos para concessões alternativas seja de distribuição seja de conhecimento e propõe-se cruzar de certo modo portanto duas 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 respostas políticas a estas duas respostas políticas portanto a resposta distributiva e a resposta de conhecimento ela propõe-se cruzá-las com duas estratégias uma estratégia corretora afirmativa como já fui avançando um pouco mas uma segunda uma segunda seria uma estratégia transformadora e portanto acabamos por ter aqui uma espécie de matriz para cada uma das políticas a distributiva podemos ter uma estratégia uma estratégia corretora ou barra afirmativa e uma estratégia transformadora e para as políticas de reconhecimento de modo idêntico também podemos ter estratégias corretoras e estratégias transformadoras o que é que seria uma estratégia corretora ou afirmativa no caso das políticas distributivas que respondem ao problema da injustiça socioeconómica Seria do ponto de vista dela uma estratégia que atacaria os sintomas atacaria os efeitos e não exporia digamos de uma uma ação em termos de transformação por isso que haverá uma segunda transformação social portanto de certo modo enfim remedeia remedeia no sentido de justamente enfim atacar os sintomas usando esta metafórica da saúde os sintomas da desigualdade seria o estado de bem-estar liberal é assim que ela o introduz eu penso que poderíamos identificar o estado de bem-estar liberal com pensamentos on roles por exemplo tanto com uma forte um forte compromisso com políticas redistributivas e o que é que seria uma estratégia transformadora pois bem seria uma estratégia em que haveria justamente mudança mudança enfim das próprias condições estruturais da sociedade enfim e daí ela enfim apresenta-nos a proposta do socialismo ainda como uma estratégia transformadora e portanto aqui no fundo a alternativa aqui sim há uma alternativa não há uma alternativa entre políticas redistributivas e políticas de reconhecimento há uma alternativa entre estratégias meramente corretoras afirmativas e estratégias transformadoras e portanto aqui o que está em escolha efetivamente é entre digamos um modelo liberal dotado do estado bem-estar portanto um welfare state um estado social não é e do outro lado enfim uma proposta de socialismo nas políticas de reconhecimento temos um debate semelhante e uma alternativa paralela não é portanto entre uma perspectiva que ataque novamente o plano dos sintomas mas que no fundamental mantém a estrutura enfim a estrutura intocada digamos assim e neste conhecimento Nancy Frese entende que o multiculturalismo o multiculturalismo mainstream não é ou a ideia de identidades e a pertença a grupos não é com identidades seria justamente o o o o caso não é exemplos políticas de identidade gay ou lésbica enfim enfim a afirmação de grupos LGBTQ não nos menciona o LGBTQ nem o LGBTQ e mais mas enfim menciona-nos justamente o caso das políticas de identidade gay ou lésbica não é e o que é que seria esta tese transformadora não é esta tese transformadora seria uma política que não afirmaria tanto uma multiplicidade de identidades mas iria na direção da desconstrução da desconstrução da própria dicotomia por exemplo entre homo e hetero a dicotomia e portanto dissolveria e poria em causa enfim os próprios a própria organização por exemplo da sociedade em torno de géneros enfim e portanto haveria uma desconstrução de categorias que na verdade foram resultado de instituições políticas e que não são digamos assim naturais enfim e aquilo que é natural também é muito pouco relevante porque a própria natureza e cultura enfim ela própria também é uma construção e portanto é estas alternativas que estão em causa entre estratégias corretoras afirmativas e estratégias transformadoras e o ponto é que a resposta para uma religação um reassociar das políticas distributivas e das políticas e das políticas de reconhecimento tem que fazer este caminho das políticas das estratégias digamos assim afirmativas e corretoras para as estratégias transformadoras é nas estratégias transformadoras que é possível reencontrar reencontrar as políticas distributivas e as políticas de reconhecimento e por exemplo leio aqui remédios transformativos comumente combinam programas universalistas de bem-estar social importes elevados políticas macroeconómicas voltadas para criar emprego um vasto setor público no mercantil propriedade pública e ou coletiva significativas e decisões democráticas quanto às propriedades socioeconómicas básicas em meio distância transformativos reduzem a desigualdade social porém sem criar classes estigmatizadas de pessoas vulneráveis portanto há um programa claramente de recorte socialista e ao mesmo tempo que reconhece seus grupos sem enfim produzir a estigmatização da pessoa vulnerável dos grupos vulneráveis ora eu embora acompanhe em grande medida a direção política proposta por Nancy Fraser e no essencial esta ideia de que não basta a redistribuição que maquia efeitos sem transformar socialmente causas processos sobram alguns apontamentos que eu gostaria de trazer para discussão um dos pontos que me parece Higino ainda capaz de merecer mais discussão é que tantas políticas de redistribuição como as de reconhecimento podem ser pensadas além de respostas políticas à injustiça até que ponto as políticas de redistribuição e as políticas de reconhecimento devem ficar contidas digamos assim num enquadramento de resposta ao problema da injustiça se não tem um excedente além da resposta ao problema da injustiça por exemplo eu quando penso nas políticas de redistribuição podemos pensá-las também como uma orientação capacitante e que não está tanto a responder a um problema de injustiça mas um problema de empoderamento e de bem-sisto por exemplo quando pensamos em políticas de pré-distribuição desavelmente tão universais quanto possível quando se pensa por exemplo num RBI não estamos só a responder ao problema da injustiça estamos a responder a um problema de capacitação digamos assim de empoderamento e quanto ao reconhecimento deve também poder ser pensado além da correção justamente isto dirá Nancy Fraser além da correção como transformação mas como transformação movida pelo problema da injustiça e eu pergunto se não pode também ser pensada como finalidade ou seja a própria afirmação a própria afirmação não pode ser pensada como finalidade a que a transformação se deve dedicar como meio e no fundo a gente pode perguntar-se se a afirmação de um grupo é apenas uma forma de enfim de manter o status e resolver digamos assim o problema do estigma ou se não devemos pensar justamente o poder de transformação da sociedade como o trabalho dos meios para uma finalidade que seja precisamente a da afirmação de grupos e nesse sentido eu poderia poderíamos pensar uma inversão da ordem da ordem das relações a transformação a transformação da sociedade evidentemente é essencial para uma resposta melhor digamos assim do que uma resposta meramente superficial que ataca apenas os efeitos e que simplesmente se limite a apresentar de uma forma digamos destigmatizada grupo mas que são na verdade grupos constituídos na estrutura socioeconómica e que mais tarde ou mais cedo se revela ali qualquer coisa que falha e regressa o problema como sempre que uma doença tem uma sintomatologia e não é tratada nas suas causas na sua etiologia os sintomas tratados acabarão por dar origem a novos sintomas ou os mesmos mas sendo isto verdade por outro lado pergunto-me se não não tem que ser dado um círculo a volta toda e no sentido de pensar os processos de transformação da sociedade não como fins em si mesmos mas como os meios para que precisamente possam de uma forma consistente e não provisória e precária e até de certo modo ilusória não é daquela forma que eu falava há pouco de algo que se vai sustentando mas justamente se não é assim que se pode justamente manter uma enfim um discurso positivo da afirmação de grupos eu penso que o reconhecimento da afirmação deve ter lugar além daquilo que está ali a ser apresentado de uma forma que ataca apenas os efeitos no fundo os efeitos têm que ser encendidos em direção às causas à etologia mas a finalidade de atacar as causas é que justamente se possa regressar aos efeitos de uma forma que não seja precária uma outra uma outra ordem de preocupações tem que ver com a própria teorização que a Nancy Fraser faz que começa por separar para em seguida fazer pontos entre o que separou analíticamente nunca alguma vez tenha separado na realidade pelo contrário o seu ponto forte está em ligar as expressões da injustiça contudo eu pergunto se analiticamente não seria possível pensarmos uma ligação conceptual profunda entre as duas expressões de injustiça ou seja se digamos em vez temos dois continentes de injustiça o continente da injustiça por dominação cultural e o continente por injustiça por dominação socioeconómica e depois encontramos as ligações entre eles mas ali estão analiticamente os dois tipos aliás a nossa empresa usa a expressão dos tipos ideais um pouco na linha do Max Weber se não temos digamos assim antes uma desigualdade que possamos pensar tendo duas expressões uma expressão socioeconómica e uma expressão de dominação cultural a dominação cultural é o caso da dominação no fundo se há uma vinculação em dominação cultural e dominação social e isto vai no encontro das saídas que a Nancy Fraser deseja mas do ponto de vista conceptual eu não sei se não seria interessante pensar uma ligação mais forte antes da separação analítica que é feita a dominação cultural é o caso da dominação social que resulta por essencialização da desigualdade por regra grupos minoritários mas com extensão até pode ser maioritária são postos em posição de desigualdade as mulheres façam os homens os negros façam os brancos os latinos façam os nórdicos os velhos façam os homens enfim aqueles que pagam podemos essencializar de mil maneiras e a história depois dá-nos o resultado dessa essencialização que é cultural evidentemente mas tem por conteúdo a desigualdade ou seja o conteúdo da dominação cultural é sempre a desigualdade e portanto e a essencializa a desigualdade do lado à cor da pele aos sexos às linhas do rosto ao comportamento que temos nas diferentes faixas etárias em que estejamos a viver a essencialização tendo a naturalização da desigualdade com as vantagens é esse o grande truque mágico da essencialização da naturalização é que enfim a desigualdade fica dada com as vantagens de se poder justificar que a desigualdade não é resultado de escolhas porque é natural é supostamente natural pelo que dela não se pode sacar responsabilidades e exerir políticas de justiça finalmente era a última nota que eu tinha toda esta discussão parte do pressuposto de estarmos numa época de pós-socialismo na interpretação que eu faço do pensamento nessa empresa de certo modo o que está aqui em causa para ela é restaurar a possibilidade do pensamento socialista de alguma maneira está em causa encontrar novas formas e pode-se de termos uma proposta socialista contudo eu 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 volto a ter aqui uma questão que é não sei se a melhor maneira de descrever o aparecimento das perspetivas identitárias culturais seja enquadrá-las como digamos pós-socialismo ou pós-socialistas talvez seja mais exato tomá-las como pós-marxistas que é um pouco diferente apesar de tudo e porquê pós-marxistas? pelo sentido de não privilegiarem a questão de classe como estrutural presumindo digamos que as culturais fossem super estruturais e que resultassem portanto por enfim tendo por um privilégio digamos assim epistémico a luta de classes e portanto a dominação económica eu penso que recusar este privilégio epistémico não implica passar digamos uma fase pós-socialista talvez implique passar a um pensamento pós-marxista pelo menos enfim mas talvez não pós-socialista o ponto está em desistir de uma desigualdade fundacional em favor de uma população de desigualdades que nem na ordem histórica nem na ordem lógica nem na ordem dos impactos evitos tem de ser precedida pela desigualdade de classe eu gostaria só para terminar mesmo enfim talvez ainda focar um último aspecto que não encontro no texto e que me parece importante enfim tudo isto são as chegas que complementariam no fundo do ponto de vista político estou muito em sintonia com a proposta de Nancy Fraser mas que é voltando novamente à ideia de que as políticas de reconhecimento devem como as políticas de distribuição devem poder ser pensadas além de serem políticas de resposta à justiça social e que talvez até seja fundamental que assim seja para que possam ser boas respostas ao problema da justiça social no caso das políticas distributivas eu mencionei o caso da possibilidade de programas de pré-distribuição mas no caso das políticas de reconhecimento eu penso por exemplo em toda a dimensão da ecologia social a ecologia em que pensamos numa sociedade como um lugar onde convivem uma multiplicidade de diferenças e que isto este reconhecimento da multiplicidade de diferenças não responde simplesmente a um problema de injustiça social além disso ilumina digamos assim um paradigma um paradigma da ecologia social que é um paradigma de organização diferente da sociedade e que talvez sem este excesso positivo digamos assim este excedente este resto positivo não consigamos definitivamente responder ao dilema inicial que a Nancy Fraser nos traz eu não sei se será suficiente o facto de termos este par entre estratégias meramente superficiais de resposta corretora por um lado e depois temos por outro lado respostas transformadoras que ataquem digamos assim os próprios processos com os quais aqueles efeitos aquelas superfícies se constituem eu não sei se esta dualidade por si só responde passarmos da primeira para a segunda responde ao desafio fundamental que a Nancy Fraser coloca e que é de facto o desafio do nosso tempo quer dizer eu penso que é um dos desafios cruciais do nosso tempo e que enfim remete ainda para questões como como é que enquadramos ainda um pensamento universal universal é claro é claro que a Nancy Fraser sustenta ainda um pensamento de universalidade isso é dito várias vezes não é eu pessoalmente eu já não já não já não já não estou tão convencido que seja possível termos um pensamento universal enfim em termos de organização de uma sociedade justa penso que enfim é preciso é unir unir o mundo digamos assim unir o universo ter o universo não ter o universal que é no fundo a possibilidade de não permitir pacto de associação talvez enfim um bocadinho menos que o universal seja suficiente para responder à pergunta sobre como é que vamos justamente não permitir a dissociação pronto enfim eu queria fazer uma síntese do argumento do artigo depois do pensamento da Fernanda Henrique ter sido bastante abrangente e queria também deixar as minhas dicas pistas enfim do que é que eu fui pensando enfim no diálogo que me ocorreu com o texto da Nancy Fraser obrigado Obrigada André obrigada a ambos pelas leituras tão abrangentes e ao mesmo tempo detalhadas e que seguramente fizeram suscitar aqui muitas questões portanto é agora o momento para quem quiser colocar perguntas enfim entrar aqui em diálogo eu sem querer já temos aqui uma inscrição Gonçalo Marcelo eu sem querer enfim de alguma forma abusar peço que não seja entendido dessa forma do meu papel aqui de literadora neste debate mas só porque uma das perguntas que eu tinha aqui vem exatamente no seguimento daquilo que o André acabou de referir a propósito da universalidade portanto se não me levarem a mal eu coloco precisamente essa questão e depois brevemente uma outra e imediatamente e vamos fazer assim vamos reunir um conjunto de questões e depois responderão e precisamente a propósito desta questão da universalidade enfim isto obviamente cada um de nós em função daquilo que são os seus interesses também vai focando alguns aspectos e aquilo que a Fernanda referiu na sua apresentação sobre o resgatar desta ideia do reconhecimento o resgatar da ética para a moral fiquei precisamente aqui a pensar como é que isso se pode operacionalizar nas sociedades multiculturales como aquelas que nós temos hoje porque se bem percebi nesse resgate aquilo que se pretende é a ideia precisamente é a ideia de uma universalização e portanto não fazer depender o justo e o correto daquilo que são as ideias de vida boa mas sim encontrar precisamente esse correto e esse justo do ponto de vista da moral também em sociedades multiculturales nós temos diferentes concepções de correto e de justo temos diferentes morais a conviverem e se pudesse dizer mais alguma coisa acerca disso eu fiquei particularmente interessada depois para o André relativamente à desconstrução das categorias de género que referiste aí essa desconstrução como sendo importante para a reorganização social eu estava a lembrar-me de um debate muito recente a ONU recentemente realizou um debate sobre a dignidade menstrual como direito como direito humano em Espanha foi discutido um projeto lei e eu julgo que acabou a ser aprovado de licenças menstruais que já são concedidas no caso de situações incapacitantes e são licenças que estão implementadas em alguns países como o Japão e a Indonésia e portanto esta ideia de desconstrução de uma desconstrução de categorias de género a mim parece-me que tem que se ter algum cuidado porque há alguns aspectos que não se devem esquecer e a questão do reconhecimento passará porventura por reconhecer precisamente certas diferenças de género e eu não sei se isso é compatível com essa ideia que está aí presente não sei é a mesma pergunta com essa ideia que está aí presente de uma reconstrução daquilo que são as categorias de género e era isto e então agora o Gonçalo Gonçalo Marcel que tinha pedido a palavra obrigada Gonçalo muito obrigado bem eu gostaria de começar por agradecer e saudar a iniciativa eu acho a Nancy Fraser uma autora bastante interessante não sou todo um especialista no pensamento dela mas na medida em que ela parece ser tanto quanto eu saiba uma quase desconhecida na academia portuguesa mas ao mesmo tempo uma figura incontornável da chamada terceira geração da teoria crítica não é a par do Axel Honneth eu acho bastante importante trazê-la aqui à discussão não sei se tenho verdadeiramente uma pergunta e talvez fazer um pequeno comentário que talvez traga algumas contribuições que possam ser interessantes para a discussão se isso parecer interessante à professora Fernanda Henriques e ao André e que tem que ver talvez com as linhas de força do texto que foi escolhido e que eu acho muito bem não é uma crítica à escolha do texto evidentemente aliás há poucos textos dela disponíveis em português mas dá-me a sensação que o texto mostra a teoria da justiça da Nancy Frazier talvez na versão que é mais conhecida isto é como uma teoria digamos assim bidimensional da justiça que reconhece digamos assim na desigualdade económica por um lado e na falta de reconhecimento por outro dois males específicos digamos assim que não podem ser reduzidos um ao outro como as duas intervenções mostraram muito bem mas de onde está ausente e de uma forma que enfim que foi também assinalada pela professora Fernanda Henriques na terceira intervenção dela a propósito das críticas da Judith Butter mas de onde está ausente uma reflexão mais temática mais explícita sobre a questão do poder e a questão política no meio disto tudo e a minha sensação é que existe um outro momento do pensamento da Nancy Frazier um bocadinho mais para a frente onde isso aparece e portanto e já vou dizer qual é muito rapidamente mas a minha sensação é que este texto escrito em 1995 e por motivos que são inerentes ao próprio método da Nancy Frazier que é simultaneamente uma teoria crítica simultaneamente uma reflexão normativa mas também sempre uma reflexão histórica ela liga muito à história sempre dentro desta tendência da teoria crítica de enfim não se crer uma empresa meramente teórica e olhar sempre muito para os atores sociais e as reivindicações etc eu acho que o texto sendo escrito em 1995 está muito marcado por exemplo muito marcado por um lado por aquela ideia enfim da queda do muro de Berlim e da terceira via e portanto da desaparição digamos assim do socialismo como uma alternativa credível ao socialismo o facto daquela sequer ou a tese à qual ela sequer ia bem opor e porto lá também muito marcada por uma visão de reconhecimento propriamente culturalista digamos assim e talvez influenciada pelo Charles Taylor e pelo reconhecimento enquanto política da diferença na altura etc ora em 2010 quando ela publica um livro chamado Scales of Justice portanto as escalas da justiça enfim Scales também são balanças e na capa do livro até estou umas balanças ela no fundo transforma a teoria bidimensional numa teoria tridimensional porquê? porque ela diz que para além da redistribuição económica para além do reconhecimento entre aspas cultural e aqui faço-se um parênteses para dizer que a redução do reconhecimento à esfera meramente cultural é problemática até porque alguém como Axel Honneth enfim falaria de muitas outras formas e implicações do reconhecimento mas pronto mas ela junta estas duas dimensões a ideia da representação política como sine qua non da própria discussão sobre as questões económicas e culturais de redistribuição e de reconhecimento porquê? isto tem que ver com a questão de quem é o sujeito da justiça e em que esfera e em que escala é que se decide como é que nós resolvemos os problemas de injustiça digamos assim e ela diz quando nós olhamos por exemplo para o problema dos refugiados não reconhecidos lidamos com o problema de se resolver muitas vezes os problemas da justiça dentro da esfera das sociedades domésticas mas se alguém não for um cidadão e não estiver portanto abrangido não for reconhecido como um sujeito de direito dentro das esferas legais de um determinado país e portanto não puder lutar por redistribuição económica ou pelo reconhecimento legal de direitos etc essa falta de representação política impedirá sequer que se inscreva como sujeito politicamente pertinente para poder lutar por justiça nas outras duas esferas e portanto talvez a versão digamos assim tridimensional da teoria da justiça da Nancy Fraser possa ser enfim mais interessante para lidarmos com todo este fecho de problemas e de objeções de que quer a professora Fernanda Henriques quer o André falaram enfim talvez fico por aqui para não esgotar mais tempo mas penso que a forma como ela ainda mais tarde ou seja nesta última década se dedica à questão do capitalismo enquanto total enquanto sistema económico que por um lado coloca problemas à manutenção ecológica do planeta por outro lado coloca problemas à democracia etc e a tentativa dela de estou a acabar por dizer peço desculpa mas a tentativa dela de atacar de fazer uma teoria geral digamos assim do capitalismo que ocorre nesta última década e que tem vários exemplos mas enfim não vou agora falar sobre isso é também bastante interessante peço desculpa não era uma pergunta mas talvez possa ser interessante para a discussão Temos também um pedido para intervir por parte da Inês Rodrigues e fechávamos aqui este primeiro ciclo digamos assim de questões e de comentários Inês Ok Obrigada e sim as minhas têm muito a ver com o que foi dito até agora e por isso é que eu também queria também gostava de intervir agora portanto obrigada e é isso ao ler o texto uma pessoa fica com a impressão e ao ouvir as vossas apresentações que há aqui uma falsa dicotomia que estamos aqui a falar duas coisas como se fossem irreconciliáveis e que uma pessoa pergunta será que realmente é irreconciliável será que não conseguimos falar de tratar de redistribuição e de falar de reconhecimento e compreendo qual é que é o argumento da Nancy Fraser e é interessante e compreendo também que no final ela acaba precisamente por fazer essa ponte mas pergunto e acho que também foi o André que também fez essa pergunta se não terá sido as duas coisas separadas primeiro para depois a juntar então porquê separá-las e tanto uma das ideias que eu achei interessante era a ideia de que nós podemos fazer essa ponte através de repensar as identidades portanto aquela abordagem transformadora e ao mesmo tempo temos esta mais uma falsa dicotomia portanto a Ana falou desta temos o perigo que ao questionarmos identidades não estamos também a perder o direito de reivindicar direitos para essas mesmas identidades portanto algo a questionarmos o que é que quer dizer ser mulher se não estamos a perder terreno na reivindicação do que é que é ser mulher mas essas coisas também não parecem serem muito ou menos exclusivas porque é que não podemos ter as duas coisas e a outra questão era será que não se é possível fazer não sei se era isso que o Gonçalo estava agora a dizer se não é possível fazer uma crítica marxista a esta dicotomia e dizer que ao resolvermos algumas desigualdades sociais e económicas sistémicas se não nos aparecem também alguns dos problemas da identidade do reconhecimento da identidade era isso obrigada Obrigada Inês Fernanda ou André o que quiser começar tenho que ligar o microfone Fernanda Obrigada já obrigada às questões eu tomei a palavra para responder pela ordem como começámos a falar é só isso não sei se vou conseguir comecei a tomar nota mas eu agora já não consigo tomar notas e seguir o que as pessoas dizem essas coisas portanto vou ir dizendo coisas e uma e se calhar começava pelo Gonçalo Marcelo eu penso que aqui a questão do pós-socialismo da época era pós-socialista que aparece por exemplo aparece numa obra também de 96 é uma obra uma obra que é a justiça a justiça interrompida não é a crítica a reflexão crítica numa condição pós-socialista esta questão eu não sei se é um paradigma que permanece no pensamento da Nancy Fraser ou se é ocasional não sei eu não sou especialista da Nancy Fraser eu na Nancy Fraser conheço umas coisas não é portanto nomeadamente esta questão do reconhecimento agora as escalas da justiça sim porque as escalas da justiça que é já do princípio do século XX mostra o limite do seu próprio debate porque é o limite no fundo de mostrar para além de outras coisas que com aquela com aquela questão que eu quis chamar atenção que era a ideia de que uma uma das dimensões que faz da nossa era da nossa condição qualquer coisa que se está a buscar a si própria é a alteração da nova ordem internacional com a globalização não é e isso leva à questão de que não se pode resolver os problemas da justiça social dentro das fronteiras de um país pronto isto sim no fundo também tem a ver Gonçalo escolher este texto que eu assumo a responsabilidade mas escolher este texto também tem a ver com aquilo que você disse e eu também comecei por dizer que é uma grande é uma ilustre desconhecida no nosso meio académico como são tantas outras pensadoras como com outra e que tem um trabalho em filosofia política mas que no fundo na nossa cultura académica e cultura genérica como país estão ausentes não estão ausentes aqui ao lado os espanhóis têm um trabalho têm traduções de todas estas obras desde logo não é e além de tudo mais têm um trabalho sobre estas pensadoras e nós não temos aliás é engraçado que aquele manifesto do feminismo para os 99% tenha saído em 8 de março de 2019 numa série de países saiu no Brasil e saiu em Espanha mas em Portugal não saiu evidentemente portanto também tive a ver com isso de introduzir introduzir um pensamento dentro desta digamos deste ciclo de conferências que nos têm ocupados mas de facto há digamos assim uma reformulação não sei se há uma reformulação mas há um alargamento do pensamento da Nancy Fraser na própria no próprio encarar do problema agora o que para mim me parece que é como é que eu vou dizer que é um adquirido no modo como ela se posiciona é que no fundo e também nessa ligação à perspectiva sempre histórica que também os seus testes têm que é ela intervém neste debate que obviamente está aceso na década de 90 com com o Taylor e com o Axel mas ela intervém para dizer atenção estamos a substituir uma coisa por outra não podemos fazer isto isto parece-me que se mantém quer dizer isto de alguma maneira responde do meu entender à a questão que a Inês põe que assim não se trata de separar para unir trata-se de reconhecer que na nossa cultura está separado que na nossa que na nossa dinâmica social as questões do reconhecimento de alguma maneira apegaram as questões da redistribuição e o que ela quer recuperar do meu entender é que tem que se pensar um outro conceito de justiça social que engloba os dois é por isso que eu acho muito interessante aquela passagem num dos textos dela do ano 2000 sobre este resgatar do reconhecimento da ética para moral eu acho muito importante porque exatamente acaba dentro do universalizável bom e aqui entramos num debate em que eu sou só pós-moderna que haver como que era o Sérgio que eu gosto eu vou muito mais na linha até também da Sheila Benavid que defende a ideia de um pensamento alargado na linha na linha da Ana Arendt mas não não deixa não deixa cair no esquecimento da dimensão do universalizável porque o universalizável pode ser só uma intencionalidade pode ser só uma intencionalidade mas pode ser obviamente não é universal da era moderna a que a Sheila Benavid chama substitutivista não é isso não é eu configurar o universal agora em povo eu de alguma maneira estava a querer responder também à sua perspectiva Ana Leonor o universalizável eu penso que é o humanizável o universalizável é é no fundo pensar o mais possível pensar o mais que é possível e também a questão do universalizável tem a ver com uma eu penso é engraçado porque em muitos textos a Nancy Fraser destina o que é um académico o que é um teórico o que é um intelectual o que é um ativista dizendo que realmente o intelectual é isso fica circunscrito na sua esfera e o ativista não o ativista ultrapassa só que a mim me parece que mesmo ela cruza as duas dimensões e ao cruzar e cruza exatamente as duas dimensões e para cruzar as duas dimensões ela tem que ter uma norma que seja debatível universalmente ou seja há muitas normas morais dizia dizia Ana Leonor sim mas as questões da justiça não sei se podem ser questionadas quando ela fala de que o que o que tem que se conseguir nas nossas dinâmicas sociais na nossa interação social é que haja cada pessoa seja um parceiro integral e por outro lado haja uma paridade de participação bom eu penso que esta é uma posição que coabita com todas as formas de vida boa porque eu penso que esta distinção entre o correto e o justo e a perspectiva pronto não podemos chamar de felicidade mas de vida boa é aqui que há separação cultural não sei se dentro das questões propriamente da justiça pode haver diferentes normas mas o princípio ele funciona como referência portanto a mim parece muito interessante que 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 a 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 não no campo nem do subjetivo de altura nem de uma ideia de autorrealização para o trazer para as dinâmicas sociais e para aquilo que pode ser observado e debatido coisa que nas escalas de justiça ela percebe no meu entender e na leitura que eu faço ela percebe da dificuldade de tratar digamos essa terceira escala de justiça que é global digamos criar referências institucionais referências transnacionais que possam permitir que este debate possa ser feito não é? Portanto a mim parece-me que sair do universal possível é resvalar e agora estou só a dar o meu ponto de vista é resvalar na lama é não poder defender pontos de vista é não ter referenciais para debate digo eu mas isso agora obviamente que o problema que está aqui em questão como eu disse não sei se o disse com vivencia suficiente é o problema é o problema do universal e do particular ou da igualdade e da diferença não é? é pela igualdade por isso é que há a pergunta se o reconhecimento é o reconhecimento das especificidades ou se o reconhecimento é o reconhecimento da nossa humanidade comum se a igualdade basta não é? para no fundo essa eu penso que essa que essa que essa problemática põe vai cruzar com aquelas posições com aquelas estratégias que ela fala das estratégias transformadoras no fundo só as estratégias transformadoras são em termos ideais em termos de tipo ideal podem permitir resolver os problemas mas as estratégias transformadoras que ela que ela no fundo ela no fundo vai vai usar como vai lançar mão da tia e cuia obviamente porque porque o que está aqui também nesta época neste horizonte é o problema dos novos movimentos sociais dos homossexuais etc há toda uma uma desconstrução que que no fundo tem a ver com uma uma refundição categorial porque o que nós temos por exemplo eu não sei se consigo dar conta de toda a associação que estou a fazer mas o que nós temos por exemplo em termos de teorias feministas é a defesa da diferença que faz a Lúcia que eu sou mesmo pela Simone Beauvoir ou seja para mim o que me interessa são soluções transformadoras portanto o que é que eu percebo o que eu percebo é que na dinâmica social histórica que nós vivemos é necessário ter soluções corretivas como é essa da menstruação ou outras ou por exemplo da legalização dos casamentos homossexuais dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo mas isso não resolve a dicotomia entre heterossexualidade e homossexualidade portanto ou seja são todas medidas corretoras não são medidas transformadoras e as medidas corretoras de facto não resolvem o problema de fundo a minha questão é se o problema de fundo pode ser resolvido historicamente e no quadro das nossas sociedades eu fiz associação livre e portanto vou-me calar agora Obrigada André Sim antes de mais obrigado antes de mais um disclaimer eu não sou especialista em Nancy Fraser e ativo-me aqui ao trabalho que me estava a ser pedido que era analisar este trabalho é evidente que eu sei que se acrescenta um terceiro termo no pensamento de Nancy Fraser ela própria enfim assume a autocrítica e faz a autocrítica e introduz a representação além da distribuição e do reconhecimento não há se contudo Gonçalo que se trate digamos assim de deixar para trás o que foi dito neste texto quer dizer trata-se é de introduzir uma nova dimensão aliás ela não abdica justamente dos termos não é e continuam a tematizá-los muito da mesma forma em textos posteriores enfim eu com conhecimento relativamente marginal mas ainda assim trata-se de introduzir um terceiro tema que é o da representação e trata-se aliás justamente na viragem do século que é quando precisamos assistir precisamente a faltas de representação ou a pós-democracia problemas de enfim enfim de uma espécie de degradação não é degradação do poder da democracia fazer vontade popular e exprimir-se de facto numa vontade que depois é eficaz do ponto de vista de políticas não é não só de construção de uma vontade democrática e depois essa vontade de ser consequente que é no fundo aquilo que na grande medida aparece associado à ideia de uma crise da representação política não é e que é de facto o termo novo que aparece mas contudo não acho que no essencial isso responde ao problema ao problema que estava colocado antes que é o problema de como vamos conciliar efetivamente políticas de diferenciação e políticas de desdiferenciação para usar o termo que a própria Nancy Fraser usa eu não me inclino a achar que deve haver uma prevalência da desdiferenciação sobre a desdiferenciação nem vice-versa e acho que é um pouco esse o desafio que ela coloca acho que no entanto a resposta que é dada ficando contida digamos assim nos processos de transformação é insuficiente acho que é preciso digamos assim um horizonte utópico e se calhar é por aí que se pode responder à pergunta do universalismo eu tendo há bocadinho disso o que parece mais importante garantir a unidade do mundo digamos assim do que a universalidade digamos assim no fundo não deixe sar não deixe sar o relativismo se confunda com a relatividade uma coisa é a relatividade outra coisa é o relativismo relativismo é um dogmatismo dito por outras palavras é uma coisa que se fez em si mesma e que se desliga e que não permite qualquer tipo de de unidade do mundo não é? mas não penso que seja necessário de facto o discurso de universalidade para tanto para conseguir a unidade do mundo pronto então eu penso que de facto o texto acaba por ter a capacidade de exprimir muito bem o dilema que ganha mais uma dimensão mas que permanece e que tem que encontrar a resposta e que é um dilema que persiste na discussão eu não tenho exatamente penso eu acho que isso ficou completamente claro não tenho exatamente a mesma posição nem da Ana Cipresa nem da Fernanda não é? quer dizer temos posições enfim que tem que conviver mas que não são mesmo que depois da ação política acabem por ser muito próximas não estão enfim os compromissos não são conceitualmente exatamente os mesmos para reforçar um pouco o problema da analiticidade e dos tipos não é? que alguém falou acho que talvez tenha sido Inês não é? acho que a Inês levantou não é? em verdade passa ela caracteriza o género ou a raça entre aspas a racialização como coletividades bivalentes bivalentes não é? justamente não acho que sejam bivalentes eu acho que só se pode falar de bivalência porque se partiu justamente de uma distinção analítica e depois encontra-se a testa-se que tem as duas características não é? efetivamente acho que o fenómeno tem que ser apanhado enfim desigualdade tem que ser capturada captada antes da distinção entre os pares tem que ser na relação na verdade e relativamente à pergunta do género voltando à questão do género não é? e é que a Ana Lino levantou aqui o que sucede é na dialética argumentativa da Nancy Fraser o multiculturalismo mainstream que seria digamos assim a estratégia de resposta reativa que procura do retor perdão traduzir-se traduzir-se por exemplo em termos de género na afirmação justamente dos géneros libertando-os digamos assim do estigma mas a um nível de facto de e ela apresenta-nos como alternativa justamente o pensamento queer que procura dissolver dissolver a dicotomia por exemplo homoetero em vez de digamos multiplicar os géneros dissolvê-los eu só queria dizer que a propósito do teu enfim do teu exemplo o género é realmente uma construção histórica quer dizer o género não é uma entidade natural o género é uma construção histórica e que é talvez a desigualdade ou a desigualdade mais antiga que está refletida praticamente de uma forma quase universal agora vou dizer assim em todas as outras categorias digamos assim até as categorias ontológicas exprimem de alguma maneira inspiram-se na desigualdade de género mas o género é uma é uma é uma é uma caracterização é um constuto sociológico e é por isso que a Nancy Fraser fala-nos em deslocar-nos para uma perspectiva estatuária não é pensar que estas construções sociais e portanto o estatuto o estatuto do grupo que é um estatuto socialmente conhecido e depende dos outros depende da construção social que é feita mesmo agora isto não está aqui mas mesmo enfim a polarização sexual em alguma medida também pode ser trabalhada culturalmente quer dizer se nós tivermos uma cultura que assenta muito na distinção de género naturalmente diante dos corpos polarizará ou seja o que que significará significa que inibirá em mim traços femininos e exacerbará traços masculinos e inibirá traços femininos e isto tem enfim exalterá traços femininos de uma mulher e inibirá traços masculinos de uma mulher e isto acaba por ter consequências e impactos e isto aliás há hoje estudos feitos nisso que apontam claramente para uma digamos assim uma interdependência que lá não é total nem nada que se pareça mas há de facto influência digamos assim no género do género para com a própria a própria enfim a própria organização digamos assim dos nossos corpos em corpos sexualmente distintos e estas coisas acabam por enfim ter que ser enfim a meu ver vista-se portanto sempre a partir de uma perspectiva que não é natural ou seja a desconstrução da diferença entre natureza e cultura tem que ir mesmo muito longe muito longe aquilo que é natural quase nunca é natural mesmo a nossa a nossa organização fisiológica assim dos nossos corpos bom relativamente à questão da universalidade eu de facto eu enfim se pensarmos o universal como um horizonte de entendimento de diferenças conviviais tudo bem mas se for um único valor um único valor passamos então por lema é isso que me parece o único valor enfim final uma única visão do mundo digamos assim o único o único valor que diga como deve ser o mundo qual é a visão do mundo outra coisa é de facto os meios pelos quais eu permito toda a diversidade ecológica e por isso que eu penso que o aspecto ecológico aqui é muito importante não é? enfim não sei se terá sido útil eu posso só dizer duas coisas antes de dar a palavra à Assembleia é que quando para já quando falo de universal não estou obviamente a opor universal e relativismo obviamente que o relativismo não é só um dogmatismo no meu entender é também uma palermice porque obviamente todas as nossas eu sou formada em hermoneótica portanto o que nós temos sempre é uma análise a partir do sítio onde estamos a analisar portanto nesse sentido elas são todas relativas não está agora o que o que também me parece é que quando não é o que me parece é que quando eu estou a falar em universal não estou a afirmar uma visão em impor nenhuma visão nem acabada nem feita por isso é que eu referi a questão de que quando está hoje como por exemplo quando a Sheila Benaví até o Ricard até o Ricard está ali o Gonçal que vai dizer que sim até o Ricard questionou o universal taxativo legado da modernidade agora o universal é uma eu chamo uma intenção de eu chamo essa digamos esse esse caminho no fundo é ainda uma visão moderna a pensar em mim isso para mim é claro é uma visão moderna ou seja eu considero que temos que nos entender sobre algumas coisas e isso é preciso estabelecer pronto outra coisa já agora quando tu falaste nós estamos em obviamente não não concordamos devemos poder ir a algumas manifestações os dois se eu fosse a manifestações que não vou já mas se eu fosse se podíamos ir às mesmas mas isso é uma coisa muito engraçada que a Judith Butler escreve em muitos textos mas escreve na naquilo que ela chama quadros de guerra porque é que algumas vidas são choradas e outras não ou têm direito a ser choradas e outras não ela exatamente eu acho que ela defende um certo pragmatismo de ativismo quer dizer ou seja há a possibilidade de estabelecer plataformas de reivindicações entre posições que à partida são diferenciadas isso certamente o que não marque o que não não esbate as diferenças mas faz convergir na ação algumas perspectivas diferenciadas isso eu penso que a Nancy que a Judith Butler defende isso de uma maneira muito convicta e muito coerente é realmente muito coerente desse ponto de vista peço desculpa mas era só este este esclarecimento não era essa nada a desculpar eu julgo que atendendo à hora talvez pudéssemos fechar se estiverem de acordo cumpriu-se nesta sessão mais uma vez de uma forma exemplar aquilo que foram os objetivos traçados por mim pelo Fernando Henrique e pelo Maria de São Pires quando pensámos a organização deste ciclo a divulgação como a Fernando Henrique há pouco referia também a divulgação do pensamento e da obra de autoras que não são assim tão conhecidas outras que sendo mais conhecidas trazer aqui com este ponto de partida de duas leituras trazer ao debate também e ao diálogo o pensamento em torno de questões éticas contemporâneas e mais uma vez isso aconteceu portanto quero voltar a agradecer Fernando Henrique Sandré Barata a todas e a todos também que estiveram aqui a participar e a presença foi significativa portanto muito obrigada também porque isso acaba por dar outro sentido a estes encontros que vão acontecendo e fica o convite para a próxima sessão que será a penúltima no dia 22 de novembro o tema ainda não está definido e portanto não estou em condições de o anunciar mas as oradoras serão Mariana Valente e Marilhão e será seguramente uma sessão também muito interessante fica o convite para aqueles que puderem e quiserem estar conosco encontramos-nos daqui a 15 dias muito obrigada e o resto de uma boa noite obrigada obrigada boa noite obrigada Obrigado.